Olá, eu sou o professor Paulo Vitor e estou aqui no canal Não Perca a Cabeça, com esse curso de filosofia que tem como objetivo revisar os 10 conteúdos mais cobrados no Enem nos últimos 4 anos. Ok? Então fique atento para não perder nada. Nessa primeira aula a gente vai estudar sobre o nascimento da filosofia e os pensadores pré-socráticos. Num primeiro momento nós vamos tentar entender o contexto histórico do nascimento da filosofia. Esse nascimento ocorre aqui no século VI a.C. na Grécia Antiga. E aí tem um detalhe muito importante que você não pode deixar de lado. Grécia não era um país tal como nós entendemos hoje. Hoje quando nós falamos Grécia, nós imaginamos ali um país bonitinho ali na Europa e tal. Não, cara. Grécia não era um país ali no período clássico, no período antigo. Grécia era, na verdade, um conjunto de pequenas comunidades políticas. Essas comunidades políticas nós podemos chamá-las de cidade-estado ou polis. Então polis, cidade-estado, mesma coisa. Ou seja, são essas pequenas comunidades políticas que existiam naquela região que nós chamamos de Grécia. Uma das principais cidades-estado era Atenas. Ou seja, uma das principais polis. E em Atenas ocorre um fenômeno inédito. Esse fenômeno nada mais é do que a democracia. O que acontece na democracia? Porque os cidadãos passam a fazer parte das principais decisões da comunidade política. Só que na Grécia antiga, em Atenas, mais especificamente, a democracia era uma democracia direta. Ou seja, eram os indivíduos que iam ali no Ágora, que era o espaço de discussão, para decidir as principais questões da cidade. Ou seja, os indivíduos, os cidadãos, não elegiam alguém para poder tomar as decisões. Não, nada disso. Eram os próprios cidadãos que iam lá no Ágora, que era o espaço onde se realizavam os principais debates da polis, para decidir por eles mesmos as grandes questões da cidade. E aí tem um detalhe muito importante nesse aspecto. Porque os principais historiadores da filosofia dizem que a democracia ateniense foi indispensável para o nascimento da filosofia. E é só você fazer uma linha de raciocínio bem lógica e intuitiva. Porque em uma democracia, as pessoas, elas são forçadas a elaborar uma série de argumentos, discursos, que podem ser convincentes. Ou seja, é necessário um esforço lógico para elaborar argumentos bem amarradinhos, argumentos bem construídos, bem fundamentados, certo? Então a democracia favorece o surgimento da filosofia por conta disso. Porque os indivíduos começaram a tentar elaborar uma série de argumentos lógicos ali na sua prática cotidiana, por conta do surgimento da democracia direta. Então por isso que alguns historiadores da filosofia apontam ali o surgimento da democracia como algo necessário e indispensável para o surgimento da filosofia. Agora a gente vai falar sobre dois conceitos importantes desse momento de passagem da mitologia para a filosofia. O primeiro conceito é o conceito de cosmogonia. Antes da gente entender o que significa cosmogonia, é necessário você saber o que significa cosmos, que faz parte dessa palavrinha, cosmogonia. Cosmo nada mais é do que o universo, a realidade, tudo que existe, tudo que está à sua volta, isso é o cosmo. Então cosmogonia é uma narrativa fantasiosa sobre o cosmo, ou seja, uma narrativa fantasiosa sobre o universo, sobre a realidade, sobre os fenômenos. Quando eu falo fantasiosa, eu estou me referindo àquelas histórias que existem somente em nossa imaginação, histórias que não existem de fato, como por exemplo a história do Poseidon, que é o deus da mitologia grega, que toda vez que ele está irritado com alguém, ele vai lá e arma uma tempestade no meio do oceano, quando aquela pessoa está lá no oceano. Assim como ele fez com o herói Ulisses. Ele vai lá, ficou ligado com o herói Ulisses e armou uma tempestade ali no meio do oceano para poder sacanear Ulisses. Ou seja, eu estou explicando um fenômeno do universo a partir de uma história fantasiosa. A cosmologia, ela tem uma postura diferenciada. Ela já tenta falar sobre esse cosmo, ou seja, sobre esse universo, utilizando a crítica e utilizando argumentos científicos, no sentido de argumentos que se preocupam com os fatos, que se preocupam em justificativas, em fundamentações lógicas, em fundamentações racionais. E é graças à cosmologia, essa postura cosmológica, que surge também a filosofia. Então a cosmologia, ela nasce junto com a filosofia, porque ela possui essas características típicas do discurso filosófico, que é um discurso crítico e um discurso científico. Então, a gente já começa a notar que os primeiros filósofos, eles deixam essas narrativas cosmogônicas e passam a defender uma narrativa cosmológica, ou seja, crítica e científica. Os primeiros filósofos, ou primeiros intelectuais, que irão adotar uma postura cosmológica sobre a natureza, sobre o universo, foram os filósofos pré-socráticos. Sendo assim, podemos falar que os filósofos pré-socráticos são exatamente os primeiros filósofos. Eram filósofos que se preocupavam em analisar o universo, em analisar a natureza de forma crítica e científica. Portanto, eram filósofos cosmólogos. Antes da gente começar a entender cada um dos pré-socráticos, é indispensável também você conhecer esses conceitos prévios, conceitos gerais para você entender filosofia antiga, e mais especificamente a filosofia dos pré-socráticos. Que são esses três, que é o conceito de Fizes, conceito de Arqué e o conceito de Lobos. Fizes significa natureza. Sobre esse conceito de natureza vai um detalhe muito importante. Quando os pré-socráticos falam de natureza, eles não estão falando apenas da natureza física, os animaizinhos, as arvorezinhas, as florezinhas, não, nada disso. Natureza, para os pré-socráticos, nada mais é do que tudo que existe. Tudo é natureza. É o movimento das coisas, é a mudança das coisas, é a essência das coisas, tudo isso para os pré-socráticos é a natureza. É tudo que existe. Isso significa natureza. Arqué significa o elemento primeiro, mais especificamente o elemento que deu origem a essa natureza. Porque se a natureza é tudo que existe, essa totalidade que nós chamamos de natureza, ela necessariamente precisa ter começado em algum lugar. Ela precisa ter se iniciado em algum lugar, em alguma coisa. E aquilo que deu origem a essa natureza, segundo os pré-socráticos, é a Arqué. É só você lembrar da palavra arqueologia que talvez te ajude a lembrar o que significa essa expressãozinha em grego, Arqué. Outra expressão extremamente importante para você entender é a expressão Logos. É um conceito grego também, é uma palavra grega, que significa razão que organiza a natureza. E esse conceito, esse conceito é lindo, porque os gregos, eles acreditavam que a natureza, ela não era conduzida ao acaso. Essa natureza, que eles chamam de Físes, é uma natureza dotada de sentido. Tudo o que acontece na natureza tem um porquê, tudo o que acontece na natureza tem uma razão, tem um motivo. E aquilo que organiza a natureza é esse Logos, é essa razão organizadora da natureza. Os pré-socráticos acreditavam que se eles conseguissem encontrar a Arqué, ou seja, o elemento primeiro, o elemento que deu origem a toda a natureza, eles conseguiriam entender a natureza como um todo. Então, por isso que eles identificaram essa busca pelo princípio originário, ou elemento primeiro, elemento primordial, como o centro da investigação intelectual que eles estavam empregando ali no momento. E aí eu listei aqui pra você o nome dos principais pré-socráticos, que está lá. Tales de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, Pitágoras e Demócrito. Cada um desses filósofos pré-socráticos vai defender que a Arqué é um tipo específico, ou seja, cada um deles vai ter a sua própria opinião sobre o que seria esse princípio ou elemento primordial. Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, então está um detalhe importante também você identificar Tales de Mileto como o primeiro filósofo da história, porque é o primeiro pré-socrático. Ele vai falar que a Arqué, o princípio original, é a água, ou seja, o elemento que dê origem a todas as coisas é o elemento água, porque ele identifica que tudo que é vivo é úmido, tudo que é morto tende a ficar seco, tende a perder umidade. Então, por esse motivo, Tales de Mileto também identifica que a Arqué é a água. Outro filósofo pré-socrático é o Anaximenes, que vai falar o seguinte, a Arqué, ou seja, o princípio primordial, é o ar, é o elemento ar. De acordo com a compressão do ar, as coisas vão tomando forma. Então, segundo Anaximenes, não poderia ser outro elemento que dê origem a todas as coisas que não fosse o ar. O Anaximandro, ele é o filósofo pré-socrático que vai dizer o seguinte, é impossível determinar o que é Arqué. É impossível determinar esse princípio originário. Sendo assim, ele vai chamar Arqué de Apeiron. É uma palavrinha em grego que significa indeterminado. Então, o Anaximandro vai falar que Arqué é algo indeterminado. Pitágoras, o grande, é ele mesmo, o grande autor do Teorema de Pitágoras. Galera que gosta de matemática aí, Pitágoras é um filósofo pré-socrático. E ele vai falar o seguinte, o princípio de todas as coisas só pode ser um número. Pitágoras é um grande otimista da matemática e ele compreende a matemática quase como se fosse uma entidade divina. Porque ele acredita que, como a natureza é bem organizada, essa organização da natureza, ela ocorre de forma matemática, simétrica. Ou seja, é possível você medir a organização da natureza. É perfeitamente possível você fazer isso. O outro filósofo pré-socrático é o Demócrito. O Demócrito, ele vai falar o seguinte, que Arqué é o átomo. Então, é isso mesmo. Demócrito, um outro filósofo pré-socrático, é o camarada que inventou essa expressão, átomo, que significa partícula indivisível. Então, ele já viu que é um matemático e um cara que deu o nome a um conceito elementar da química, Demócrito. Falando que Arqué, o princípio de todas as coisas, é o átomo, é uma partícula indivisível. Então, Demócrito, inclusive, ele vai falar que a natureza, ela não é uma unidade, como os gregos acreditavam. Porque essa galera aqui defendia, Tales, Anaximos, Anaximando, Pitágoras, defendia que a natureza era bem organizada, toda bonitinha. E Demócrito vai falar, não, cara, não é nada disso, não. A natureza, ela é fragmentada. Não existe unidade e organização nessa natureza. Porque tudo é átomo. A origem de todas as coisas é o átomo. E aí, no próximo quadro, a gente vai falar sobre outros dois filósofos pré-socráticos extremamente importantes. Que é o filósofo pré-socrático Parmênides e o filósofo pré-socrático Heráclito. Olha só. Agora, presta atenção nesses dois filósofos pré-socráticos aqui. Que é o filósofo Parmênides e o filósofo Heráclito. Esses dois filósofos pré-socráticos se destacam porque eles vão introduzir na filosofia um debate chamado de ontológico. Ontologia significa estudo sobre o ser. Ou então, podemos falar que ontologia é estudo sobre a essência das coisas. E a grande questão sobre a ontologia é a seguinte. Será que a essência das coisas muda ou não? Será que as coisas sempre possuem a mesma essência? Ou será que a essência das coisas vão mudando com o passar do tempo? Então, por exemplo, será que a essência de ser humano sempre foi a mesma? Será que aquilo que nós chamamos de ser humano hoje sempre foi ser humano e sempre será ser humano? Ou será que aquilo que nós chamamos de ser humano está em constante mudança? Nem sempre o ser humano vai ser o mesmo que é. É um debate ontológico. Isso é um debate ontológico. Isso é um debate sobre a essência, identidade das coisas. Parmênides vai afirmar que a essência das coisas não muda. Então, para Parmênides, nada muda. Tudo permanece igual. Inclusive, o Parmênides tem uma frase muito icônica que se constitui da seguinte maneira. O ser é, abre aspas, o ser é e o não ser não é. Ou seja, se uma coisa ela é, então, por exemplo, se eu falo que o quadro é branco, ou ele é branco ou ele não é branco. Não existe a possibilidade dele ser branco e deixar de ser branco no outro momento. Não é possível você afirmar que ele é branco e não branco na sua essência. Não, se a essência do quadro é branca, ele sempre será branco, porque não tem como falar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Então, resumindo, o que você tem que entender de Parmênides é que ele vai afirmar que a essência das coisas não muda, nada muda. Já Heráclito, ele afirma o oposto. Heráclito está afirmando que a essência, que o ser das coisas, está em constante mudança. Tudo muda, segundo Heráclito. Heráclito, inclusive, ele tem ali, ele que criou uma frase extremamente famosa também, que é aquela frase, não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Toda vez que você entra no rio, você já teve a experiência de ter entrado no rio. E o próprio rio, ele já modificou as suas águas. Então, não tem como você entrar no mesmo rio duas vezes. Então, ele está querendo dizer o seguinte, Resumindo, Parmênides, a natureza não muda. Ela sempre será a mesma, porque a essência da natureza não muda, nada muda. Já Heráclito afirma que a natureza está em constante mudança. Para Heráclito, tudo muda. Então, finalizamos a nossa primeira aula sobre o nascimento da filosofia e os filósofos pré-socráticos. Na próxima aula, o tema será esse aqui, ó. Sócrates e os sofistas. Ok? Um abraço!